Boçuras do meu canal, Mahara Quero Bolo aqui Domingão eu ir gravando um videozinho rápido pra vocês com todo gosto Hoje eu vou gravar só um videozinho mostrando como decorar um cupcake de brigadeiro E como decorar um cupcake com branquinho e morango, tá? Vou fazer dois modelinhos, vou dar uma pausa no vídeo Depois que eu terminar os de brigadeiro e vou fazer os de branquinho, tá? E já aproveita, curte aí o canal Compartilhe o vídeo pra mais pessoas poderem assistir É bem prático, bem rápido, qualquer pessoa pode estar fazendo aí E também já quero aproveitar pra agradecer os mais de 200 inscritos no meu canal Eu não esperava que fosse ser tão rápido Mas já deixo aí meu agradecimento Continuem aí curtindo os meus vídeos, compartilhando Quanto mais vocês curtirem, mais os meus vídeos vão chegando em outras pessoas, tá bom, pessoal? Então eu vou dar uma pausa agora pra fazer só decoração aqui E mostrar bem o passo a passo pra vocês que é muito fácil Voltando aqui, galera, com os meus instrumentos já Eu usei este cortador, ó Bem prático, só coravar aqui no cupcake Dá uma giradinha pra lá e pra cá e puxar e vem o miolinho do cupcake, tá? Eu deixei aqui pra vocês verem o modelo, tá? Já tenho aqui meus quatro brigadeirinhos Que eu vou enrolar eles agora Que vai ser o detalhe que eu vou colocar em cima do cupcake E tenho aqui já o meu recheio de brigadeiro, tá? Vou fazer aqui pra vocês É bem simples, tá? Vou encher todinho de recheio Ó Enche bem Seja generoso, tá, gente? Não esqueçam disso Vai dar uma sujeirinha, não tem problema Bota aqui Enche bem os buraquinhos Dos quatro Agora Vamos decorar Começa pela volta Ó, faz todo o circulozinho da volta Vem aqui Já vem puxando Biquinho Mesma coisa aqui Pega toda a volta Vem puxando Vai pro meio Biquinho De novo Toda a volta Não tem mistério, viu, gente? Esse brigadeiro aqui é o mesmo que eu uso nos recheios dos meus bolos Nas coberturas É o mesmo Tem receita dele no meu e-book gratuito Com cinco receitas Vou deixar o link Pra vocês cadastrarem aí o e-mail de vocês E receber o e-book aí Totalmente gratuito Terminei de decorar a parte de cima Agora eu vou para os meus brigadeiros Eu já deixei prontinho aqui Vou só enrolar eles Ó Enrolar Enrola Vocês podem usar uma colherinha se vocês preferirem De repente vocês acham melhor Ó Ficou bem enroladinho Acho Quanto mais cobrir o brigadeiro Mais bonitinho vai ficar Ó Acho que tá bom Terminei aqui Vou puxar aqui pra vocês verem Agora Pega esse brigadeiro Bem redondinho Lindinho E vou colocar bem em cima Ó Ajeita, né? Com todo carinho Ui, balançou a câmera Bota em cima Deixa ele redondinho Bota em cima Não tem problema que caia umas bolinhas ali Na cobertura, tá, gente? Aqui Os quatro cupcake Aí Vou tirar aqui Vou puxar bem pertinho pra vocês verem Olha que graça, gente Olha como fica bonito Sofisticado Não tem quem Vá resistir A uma delícia dessas, viu? Esses cupcakes aqui Aqui na minha cidade Eu tô vendendo a 5 reais a unidade Então aqui 20 reais A caixinha com 4 unidades E agora Eu vou fazer um modelo de branquinho Com morango pra vocês Tá bom? Esse aqui foi o de Brigadeiros Olha que lindo E prático, tá? Agora eu vou mostrar o de branquinho Agora eu vou mostrar o de branquinho Agora eu vou mostrar o de branquinho